Muito bem, chegou aquele momento que a gente adora, conversar com o professor. Então entra, fecha a porta, porque vai começar mais uma reunião de planejamento de aula e dessa vez a gente vai falar sobre as escolas helenistas. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Esse papo é para professor, esse papo é para quem está fazendo estágio e esse papo também é para quem quer ser professor e aqui é um lugar seguro para a gente trocar ideias sobre nossas aulas de Filosofia. Como vocês já sabem, esse aqui é um vídeo de uma série que está saindo aqui no canal. Nós já temos outros sobre Platão, Sócrates, Aristóteles e também os pré-socráticos e virão outros mais pela frente. Sei também que vocês estão me pedindo muito para falar sobre experiências em sala de aula, para a gente conversar também sobre como que a gente lida com a matéria, com o conteúdo, com aqueles assuntos, com os alunos, como é que a gente adapta. São perguntas muito especiais, mas também são perguntas muito pontuais. Por isso eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários as perguntas que forem surgindo durante essa nossa conversa aqui, mas também visitar os outros vídeos e conversar comigo por lá. Muito bem, vamos direto ao ponto agora, vamos conversar sobre a pergunta introdutória para a aula. Vocês já sabem, eu sempre gosto de deixar uma pergunta que vai iniciar o debate, vai deixar a aula de Filosofia mais direcionada e de alguma forma a gente vai tentar resumir essa quantidade de pensadores e de pensamentos em torno de uma única questão. E nesse caso aqui, a questão é como podemos alcançar a felicidade e o bem-estar. Nesse caso, vocês já vão saber, na verdade, vocês já sabem, né? Felicidade e bem-estar aqui para os helenistas são as mesmas coisas. Então, vamos lá. Existem quatro ou cinco escolas helenistas, existem isso oficialmente ali nos livros de Filosofia, né? O Reale trabalha assim. Normalmente, eu, Bruno, trabalho mais as quatro principais, sendo as duas mais importantes, o estoicismo e o epicurismo, mas também deixo ali um espaço para o cinismo e para o ceticismo. Tem também o ecletismo. Claro, isso tudo vai depender da quantidade de tempo que você tem para trabalhar essa em sala de aula. Se tem pouco tempo, foca nas duas principais, estoicismo e epicurismo, e comenta rapidamente sobre as outras. Se tem um pouquinho mais de tempo, vai, aumenta para falar um pouco das quatro. E se tem mais tempo, ainda fala das cinco, tá bom? É o seguinte, dessa vez, eu não coloquei uma aula. Porque, eu já acabei de dizer aqui, que para dividir o conteúdo em uma aula, basta que você foque no principal, né? Então, estoicismo e epicurismo. E resuma rapidamente. Existem esses aqui também, gente. Então, o princípio de cada um deles é tal e tal e pronto. Com cinco minutos, você termina os outros três. Mas eu não acho, obviamente, bom esse tempo. Acho curto, corrido, para tanta coisa para a gente falar. A gente também sabe que as escolas, os currículos, a carga horária, não deixa de também ficar muito tempo em cima disso. Então, o ideal mesmo seriam duas aulas. O ideal não. O normal mesmo são duas aulas. Mas o ideal são três. E a gente vai trabalhar aqui, então, em torno desses dois planos. Duas aulas e três aulas. Na divisão de duas aulas, eu vou colocar na primeira aula o contexto histórico, cultural, contar por que essa galera está saindo da cidade, por que eles não acreditam mais na pólis, por que eles estão procurando esse bem-estar, essa felicidade, o que é a ataraxia, como é que muda o conceito de felicidade de Aristóteles, que acabamos de ver. E agora para os helenistas. E aí, já divide a primeira aula. Como a gente vai gastar bastante tempo para essa introdução, já dá na primeira aula as escolas menores. Fala logo do cinismo, com a ataraxia e a apolidia, liberdade, autarquia, e fala também sobre o ceticismo com pirro, a ataraxia e a afasia. Esses conceitos todos gregos que as escolas utilizam. Então, lembrando que eu tenho aqui no canal um vídeo com todos esses A's. Eu vou deixar aqui nos cards, e se eu lembrar, eu deixo na descrição também, mas é o vídeo do vocabulário filosófico que eu falo sobre a ataraxia. Aproveito e falo todos os outros A's que se conectam, esses que eu comentei aqui. Bom, aula 2, então, agora. A aula 2, então, ela vai servir para, com mais respiro, com mais já introdução, falar das duas escolas principais. A primeira parte da aula, você vai falar sobre uma e a segunda sobre outra, tá? Estoicismo e Epicurismo. Gosto eu de começar pelo Epicurismo, mas faça aí a sua ordem, tá? Então, Epicurismo, prazer, relação com a felicidade, ataraxia, aponia, tipos de prazeres naturais, os artificiais, os não naturais, os... os que são avaliados pela razão, eu dei uma confundida aqui, mas, enfim, vocês já sabem, né? Tipos de prazeres, então, como eu falei, a amizade, a morte e o fármaco, os quatro remédios para a filosofia ali de Epicur. Também, vou ter bastante conteúdo, tá, gente, sobre esses filósofos aqui, todos eles. Se não tiver nos cards, eu vou tentar separar todos aqui nos links na descrição, porque tem muita coisa no canal já sobre esses filósofos. Muito bem, e deixar ali no finalzinho da aula um comentário breve sobre o ecletismo, tá? Então, é isso. A divisão em duas aulas. A divisão em três aulas, que seria assim, nossa, que legal, consigo dar essa matéria em três aulas. Beleza. Então, você vai fazer o seguinte. Primeira aula, normal, do mesmo jeito que você falou, que você fez antes, né? Introdução, cinismo, eseticismo, e depois, Epicurismo, uma única aula, e depois, o estoicismo, uma única aula. Porque aí você pode debater com eles mais aprofundamente, aprofundadamente, os temas como morte, como serenidade, virtude, falar um pouco mais de Sêneca, de Marco Aurélio, quando você fala de estoicismo, né? Aprofundar mais na filosofia dos autores. São temas que, inclusive, dão bastante debate, então é até bom a gente ter mais tempo para eles. E aí, no finalzinho da última aula, o ecletismo de novo. Sempre deixando o ecletismo como um comentário, porque eu nem vejo tanta importância assim dentro da história da filosofia, tá? E dentro das cobranças de provas como Enem, esse assunto, tá bom? Claro, tô falando aqui para alunos maiores. Para alunos menores, você vai dividir mais ou menos de acordo com os temas, que aqui já começa a ficar a filosofia mais aplicável, né? Felicidade, morte, você pode dividir por temas, mas aqui a gente não tá falando disso nesse momento. Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos também por divisões temáticas. muito bem, agora vamos falar de abordagem, né? Tem a pergunta, a divisão por aulas, e agora como é que eu abordo essas questões? Eu tenho as minhas sugestões aqui, dessa vez duas sugestões, porque são muitos assuntos, né? Então dá para juntar as abordagens de um jeito só. A primeira é a mais óbvia, né? A mais utilizada, que é a abordagem contextual histórica, assim. Você vai contextualizar a questão, como eu falei, da polis, da destituição da independência das polis, como é que essas pessoas reagiram a isso, como é que se decepcionou com a filosofia e a política, principalmente de Aristóteles. E também tem uma outra via, que é a temática. E aí você pode começar pelo tema da felicidade, por exemplo, estimular os alunos perguntando para eles o que é felicidade para eles, se eles acham que a que a cidade e a política é capaz de dar felicidade ou não, se é uma busca individual, ela precisa ter garantia do Estado. E aqui dá um debate gigantesco, né? Mas é uma porta de entrada para você explicar a temática. E aí eu vou sugerir para vocês, assim, uma abordagem também que coloque, de alguma maneira, aquelas, aquelas, como se chama? Aqueles confrontos clássicos da filosofia, né? A gente sempre confronta ali a vias didáticas, às vezes, para a aula não guardar, né? Platão versus Aristóteles, Heráclito versus Parmênides, Agostinho versus Tomás, agora vocês podem colocar um versus aí, né? O estoicismo e o epicurismo, vocês podem abordar aí a temática de como que cada um enxerga o prazer e a dor, né? Bem diferente para cada um deles, mas os dois querem a mesma coisa. Muito bem, então, essas aqui são as maneiras de tocar no assunto. Agora vamos falar de coisas mais práticas. Bom, os helenistas, claro, né? Como todos os antigos gregos, escreveram, mas não muitas das coisas chegaram até a gente. Nesse caso, não só gregos, mas também romanos, né? Mas, o que acontece aqui? A gente vai tentar trazer alguns trechos de textos para serem trabalhados em sala de aula e dessa vez temos textos mais de fácil acesso da linguagem, né? Estou falando de temas cotidianos, da vida, das sensações, do prazer, da dor, então é mais fácil de levar nesse sentido textos ou fragmentos de textos para a sala de aula para trabalhar com os alunos. Eu vou deixar algumas sugestões, então. Por exemplo, no texto do Epicurismo, tem a carta sobre a felicidade de Epicuro Ameneceu, tem vários e vários e vários recortes que se pode fazer, tá? Principalmente quando se for falar da morte, tem uma parte só sobre a morte. Quando se for falar sobre os deuses, tem uma parte só sobre os deuses. Ou dá para catar aqui e ali alguns trechos, tá? Então, muito bom esse livro, essa carta. depois do estoicismo, tem as meditações de Marco Aurélio com reflexões sobre aceitação, sobre justiça, sobre paz, muitos trechos interessantes e também um trecho do Epiteto, do texto do Epiteto, que vai falar sobre orientações práticas, tá? Tem também o Sêneca, tá? Então, o Sêneca tem muitos livros, né? Muitos escritos reunidos também em livros e vocês podem caçar ali na internet um PDF. Eu tenho alguns aqui sobre a brevidade da vida. Vocês podem tentar também selecionar ali no Sêneca alguma questão importante, algum trecho. Gente, né? Dá para se divertir bastante e não tem trecho pior ou melhor nesse caso, tá? Todos eles são importantes porque são bem, assim, receituários, vamos dizer assim. Vai ser mais fácil dos alunos entenderem, tá? Então, no cinismo tem alguns fragmentos de Diógenes, no ceticismo tem os trechos dos escritos de sexto empírico e no ecletismo tem alguns trechos de Cícero sobre o dever. Presta atenção que no próprio real, já se deu o real aqui hoje, né? Vocês conhecem aí o Giovanni Reale e a coleção dele História da Filosofia. Na coleção mais nova, não é nova mais, porque já está antiga, mas na edição mais nova, aquela por sete ou oito tomos, no final dos capítulos sempre tem ali os trechos, dá para selecionar por ali também, tá? Então, é interessante dar uma olhadinha lá. Cultura pop, os meninos, vocês sabem que eles gostam de filmes e de séries, então, quando dá para trabalhar, quando dá para indicar, quando dá para pegar algum trecho importante também, vou separar aqui, é muita coisa, já vou dizendo. Esse é um tipo de temática que dá para você colocar praticamente qualquer filme, porque são temas da vida cotidiana, a morte, o amor, a tristeza, o dever, a dor, a guerra, a paz, o prazer, quer dizer, né? Os filmes, muitos deles, quase não todos, falam sobre uma dessas temáticas ou mais de uma dessas temáticas. Mas eu selecionei aqueles que dá para direcionar. Atenção, todos esses filmes que eu vou falar aqui e mais, porque eu só vou passar por cima, explicando por que cada um deles pode ser usado nas determinadas ou nas respectivas escolas, pensamento, vão estar num documento aqui embaixo também na descrição do vídeo, num PDF, que você pode acessar lá e adquirir. Atenção, tudo está passando aqui na tela também, entendeu? Então dá para você anotar, mas mais aprofundado, explicado, relacionado, um documento completo está aqui embaixo. Primeiro, então, Epicurismo, vou falar os nomes, tá? E se me saltar alguma coisa aqui aos olhos, a gente vai conversar. Comer, rezar e amar, prazeres, né? Simplesmente feliz, intocáveis, na Toscana, procurando Nemo, vocês sabem que eu sempre gosto de colocar ali uma animação, né? Se a galera for um pouco mais nova, né? Dá para colocar um filme mais de animação. Meu Amigo Totoro e O Fabuloso Destino de Amelie Polan. Estoicismo, O Rei Leão, como eu falei aí, as animações, né? O Conto da Princesa Kaguya também, que é uma animação e Avatar, o primeiro, viu, gente? Dá para trabalhar a questão da natureza, do contato com a natureza, enfim. Cinismo, Na Natureza Selvagem, esse é um filme, inclusive, coringa, para falar de felicidade, não só em relação ao cinismo, mas também em tantos outros, tá? Esse é um filme, assim, bem filosófico, dá para fazer muita coisa com esse filme. Clássico, longo, lento, mas os alunos nem, nem muitas vezes gostam à primeira vista, assim, mas se for uma turma mais velha, dá para trabalhar. Coringa, sim, esse Joker é mais novo aí, do de 2019, para falar um pouquinho sobre quanto que a sociedade, às vezes, nos adoece, né? É uma temática interessante. Ceticismo, então, eu coloquei aqui, isotopia, como uma indicação. Séries, não tem para, não tem para todas as escolas, inclusive, como sempre, caixa de comentários aqui embaixo, abertas para vocês colaborarem com essa lista e também editarem a minha própria lista, falando, ah, não, esse filme é melhor para aquela escola, ou esse filme, não, enfim, põe aqui embaixo a sua experiência, né? O que eu separei aqui de séries que dá para falar ainda. No epicurismo, The Good Place, que é outra série que eu já indiquei aqui também antes, que é a Coringa, dá para falar muita coisa ali, mas os motivos estão lá no documento. Cinismo, é, o, Bo Jack Horseman, muita coisa também, dá para falar sobre, é, solidão, tristeza, dá para falar sobre pessimismo, dá para falar sobre tragédia, Nietzsche, Schopenhauer, né? Mas aqui, dá para direcionar também. Fleabag, que é uma série gostosinha de, humor más, também, é para maiores de 18, e, não tem muita coisa não, mas assim, 18 ou 16, não me lembro. Ceticismo, aí tem, House, uma série, de, um assassino, é bem conhecido também, porque ele aborda, a, ele é um médico, né? E ao mesmo tempo, ele, é bem, é, cético, na abordagem dele. O ecletismo, eu coloquei aqui, Midnight Gospel, porque se você pegar, uma animação da Netflix, juntar tudo ali, ele, é uma abordagem eclética, de várias filosofias, para tentar achar alguma saída, né? Ou não, ou uma reflexão sobre a vida. E vídeos também, dessa vez, eu selecionei só um, para cada escola. É, o filme Jardim de Epicuro, O Poder do Agora, para o estoicismo, o filme primeiro que eu citei do Epicuro, na verdade, é uma, é um documentário, tá? O cinismo, Quem foi o primeiro cínico da história, também o documentário, e o ceticismo, História das Religiões, ceticismo, tudo descrito lá no documento, e também aqui do lado, vocês estão vendo. Músicas, muitas, 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 Me ajudem também, a criar essa lista aqui embaixo, a aumentar ela. Mas vamos lá, é, Trembala, da Ana Vilela, que fundiu nossas cabeças, alguns anos atrás, né? Paciência do Lelini, Epitáfio dos Titãs, O Tempo Não Para do Cazuza, Gentileza da Marisa Monte, Podres Poderes do Caetano Veloso, e Tempo Rei do Gilberto Gil. Todos esses, com motivos muito importantes, para trabalhar as temáticas, não vou ficar falando, de cada uma delas aqui, porque mesmo que você escutar a música, você já vai perceber ali, que temática que é, tá com dúvida, tá no documento aqui, embaixo no PDF. Ah, também, muitos links, gente, esse é um tipo de vídeo, você já sabe, né? Tem link para todo quanto é lado, para vocês conferirem, mas um importante também, aqui embaixo, está deixando o link do Drive, com, aqui que está faltando, as charges, e as tirinhas, que eu selecionei, não são muitas, já tem um suficiente lá, vocês podem também, contribuir, e dar indicação, tá bom? Muito bem, agora a gente vai falar, de ideias, de atividades. Mas antes, aqui então, pedir para você, se inscrever no canal, se você chegou até aqui, provavelmente, esse vídeo está te ajudando, se inscreve no canal, curte, compartilha com outros professores, de filosofia, e também, não se esquece, de considerar, se tornar um membro, desse canal, apoiar financeiramente, o nosso trabalho, aqui embaixo, tem um botão, seja membro, e também, se você quiser, pode contribuir com o Pix, tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, do Filosofares, está reunido no site, filosofares.com.br, também pode dar uma olhadinha lá. Bom, vamos falar de atividades, então, epicurismo, né, separando aqui, dá para pedir, individualmente, para os seus alunos, fazerem um diário de gratidão, né, dos pequenos prazeres, dos prazeres que eles viveram, das dores que eles foram afetados, dá para fazer isso em turma, dá para fazer um pote da gratidão, né, com os bilhetinhos, coletivamente, dá para fazer um debate filosófico, né, sempre dá para fazer um debate filosófico, essa atividade, ela sempre aparece aqui, mas nesse caso, para defender se o prazer é ou não o principal motivo da vida, se ele pode ou não trazer felicidade. Vocês podem também construir um jardim de prazeres, né, propor para os alunos uma criação de um jardim temático, grande, pequeno, depende de cada um deles, né, e cada um vai ficar responsável por um aspecto importante, né, de cuidar das plantas, de deixar bilhetinhos ali no jardim, enfim, cada abordagem aí de idade vocês vão regular, né. No estoicismo, vamos falar de individual, vamos falar sobre análise de adversidades, você pode pedir para os alunos, numa carta, num diário também, ou num outro pote, pode ser um pote do pecurismo e um pro estoicismo, né, o pote das dores, né, que tipo de dores afetaram a nossa vida, que a gente não escolheu que nos afetassem, como é que eu lidei com aquilo, né. Uma atividade coletiva também, simulação de situações estoicas, né, você organizar as atividades de dramatização de coisas que podem suceder na nossa vida, né, um dia chuvoso, que a gente está indo trabalhar, um acidente no trânsito, umas coisas ruins, e como é que cada um poderia lidar estoicamente com aquilo, podem também discutir sobre isso a partir de matérias, de jornais, de coisas ruins, né, enfim, isso também é que dá bastante pano para a manga. E também dá para fazer um mapa das virtudes na sala de aula, você pode atribuir uma virtude para cada um dos alunos, em grupos, né, ou a sala toda como se tiver virtude para isso, né, sei lá, justiça, temperança, sabedoria, cada um faz falar isso, e construir um mural com essas virtudes, colocar ali notícias, colocar ali palavras, colocar ali frases, né, de motivação, enfim. Dá para colocar na porta da sala de aula também, pensando aqui, porque esses filósofos têm muitas frases que parecem com promessas, né, aquelas coisas de motivação, então um bilhetinho, né, você fazer, recortar, colocar num pote na porta de sala de aula, você pensa aí agora, tá? É, cinismo. Uma campanha cínica de conscientização, dividir a turma, isso aqui é bem legal, serve uma atividade coletiva, dividir a turma em grupos, e pedir para cada grupo criar uma campanha publicitária que promove a simplicidade, a liberdade, a autenticidade, inspiradas no cinismo, né, com a linguagem do cinismo, tá? Desenvolver cartaz, vídeo, apresentação, tá? Depois, encontro com a natureza, vocês podem, isso aqui também serve para o epicurismo, na verdade. Pensar nisso de fazer uma aula num jardim, no caso do epicurismo. E aqui não, aqui é de fazer uma aula num lugar aberto, movimentado, ver se vocês conseguem filosofar, talvez, com o barulho do trânsito, ou no meio de um gramado, no campo, numa mata, né, porque os cínicos viviam meio assim, né, fora dessa coisa da sua social. e o ceticismo, análise crítica de notícias, pedir para os alunos escolher uma notícia recente e realizar uma análise crítica aplicando os princípios do ceticismo, né, se dá para acreditar, se não dá para discutir, dá para discutir fake news aqui, dá para discutir abordagens sobre tal assunto em diversas matérias, como cada jornal abordou aquilo. Onde está a verdade, né? Bastante pano para manga. Muito, muito, muito não, muita coisa para fazer, para conferir, para olhar, eu estou de olho aqui nos comentários. Obrigado por me acompanhar até aqui, aqui do lado, dois vídeos, tá? Um sobre plano de aula para você continuar assistindo e consumindo aqui no canal e outro sobre uma das escolas helênicas. Eu vou colocar aqui para vocês a que eu mais gosto. Dá uma olhadinha lá. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau! e tchau! E tchau! E tchau!